Quem o senhor era e quem o senhor é? E quem fez o senhor ser quem o senhor é hoje? Eu era um mendigo, bicho. Mendigo mesmo, bicho. A minha mãe me jogou fora, no lixo. Eu não fui mendigo por opção. Eu nasci de uma traição. E eu, como criança, eu desejava estar junto com a minha mãe. Eu queria ter o carinho que ela dava para os outros filhos, para os meus irmãos. E isso, enquanto eu não tinha entendimento, lá na favela, eu vivia na casa de um, na casa de outros. Me davam comida. Com oito anos de idade, eu fui para a cidade e misturei no meio dos mendigos. E ali, toda vez que eu procurava a minha mãe, ela ficava desesperada. Quando eu chegava perto dela, pelo amor de Deus, vai embora, você está querendo me ver morta, porque o marido dela queria me matar. E eu perguntava para ela, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho que comer lixo? Eu dormia dentro do saco de cimento, bispo. Eu furava o saco de cimento, enfiava ele na minha cabeça, enfiava outro saco embaixo e ficava só com o rosto do lado de fora e deitava na boca de lobo, porque ali saía aquele vapor quente, saía um mau cheiro, mas ali eu me aquecia do frio. E a minha mãe não tinha resposta para as minhas perguntas. Eu perguntava para ela, então me fala quem é meu pai, eu vou atrás dele. Mas ela também não sabia, ela não falava isso para mim. E um dia eu fui preso, eu roubava muito, bispo. Eu roubava muitas famílias, tentaram me ajudar, me tiraram da rua, me deram comida, pessoas me colocavam dentro de casa junto com os filhos, mas não era o suficiente, porque o problema era dentro de mim. E eu roubava essas pessoas e voltava para a rua. E vivendo assim de sofrimento, de favor, durou-se 30 anos, bispo. E um dia eu fui preso, levei a polícia na casa da minha mãe, porque eu não queria mais apanhar de polícia, eu não queria apanhar mais na rua. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, o policial, foi dois policiais chamar e um ficou comigo no carro. Quando ela saiu na porta, o policial falou, põe a cara para fora, vagabundo. E aí os que estavam lá, mostrou eu para a minha mãe, e ela falou assim, não, não conhecia, rapaz. Ela falou que não me conhecia. E aí o policial veio e falou, rapaz, você mentindo de novo, na minha mãe e me levou. E aí a viatura ia distanciando, eu olhando para trás, e aí o ódio ia aumentando da minha mãe. E eu não tinha mais amor pela minha mãe. O meu desejo era matar. Toda vez que eu procurava por ela, eu já aproximava dela, falando, a senhora é uma desgraçada mesmo. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para poder vir a esse mundo. Por que eu sofro tanto? A senhora dá carinho, dá amor para os outros filhos, e para mim a senhora nunca fez nada, mas ela não sabia me dar resposta. E assim, eu fui vivendo de sofrimento em sofrimento, de dor em dor, e com 30 anos eu cheguei na igreja, bispo. Foi o único lugar que ninguém teve dó de mim. Foi o único lugar que eu ouvi dizer que para mim tinha jeito. E eu lembro, como se fosse hoje, eu não imaginava que eu pudesse calçar um chinelo, comer um prato de comida com dignidade. Então eu queria Deus. Tudo que o pastor falou ali, naquele momento, o que mais me chamou atenção é que ele falou assim, Deus, Ele pode te fazer uma pessoa feliz. E aí ele falou, de repente você está aqui, desprezado por tudo, por todos, fala com Deus da sua dor. E aí tudo que eu falei para minha mãe, bispo, eu falei para Deus. Por que eu sofro tanto? Eu não sei o que é comer com dignidade. Eu como no lixo. Eu apanho na rua. Eu estava com a arma na cintura e dois pentes. Eu ia matar minha mãe, marido dela e os irmãos. E aí, bispo, Deus falou no mais íntimo da minha inteligência. Eu nunca te abandonei, rapaz. As balas que vieram na sua direção, fui eu que desviei. Tomei tiro. Eu chorava assim, bispo, à noite. Minha mãe, eu queria estar com minha mãe. Não tinha jeito. E Deus falou para mim, eu sou contigo, rapaz. Essa situação vai mudar. Ah, bispo, aquelas perguntas que não tinha resposta, entrou o poder de Deus, entrou dentro de mim, tirou tudo o que não prestava. A primeira coisa que eu fiz foi correr atrás da minha mãe, pedir perdão a ela. Estava no hospital doente, ela não entendeu nada. Cheguei na casa da Eliane, falei para ela, minha vida mudou. Eu vou te fazer feliz. Eliane era alcoólatra mesmo. Eu bebia de cair na rua. Falei para o pai dela, eu vou casar com a filha do senhor, vou fazer ela feliz. Ela falou, não. Essa moça não presta, não. Falei, tem problema. Eu também não presto. Deu certo. Falei para ela, olha, eu vou mudar essa situação, eu vou te dominar. Ela era alcoólatra? Sim, senhor. E ela falou, rapaz, está para nascer o homem que vai me dominar. Eu sou Eliane Barbosa, nem meu pai. Cachaceira. Sim, senhor. E eu falei para ela assim, o mesmo que o pastor falou que minha vida ia mudar, eu profetizei para ela. E aí eu fui vivendo a fé, eu nunca subi aqui, eu de brincadeira. O que o senhor fala aqui é lei. Pode ser qualquer um que falou que no altar, não importa. Não vejo o homem falando, é o próprio Deus falando comigo. E aí eu mudei meu caráter, eu aprendi que eu tinha que parar de roubar, de mentir, para eu parar de apanhar, para eu ser respeitado, eu tinha que respeitar. E com a minha mudança, o meu caráter, eu consegui ganhar a alma da minha esposa para Deus. E ela veio comigo para o altar. E surgiu aí a oportunidade de eu mudar a minha situação de miséria que tinha dentro de mim. Resolvi o meu caráter, a minha vida espiritual, resolvi o meu sentimental. Um homem que, desprezado, jogado fora, eu nunca imaginei que alguém podia gostar de mim. Só vê, minha esposa é linda, eu tenho condições de dar para ela o que eu não recebi de ninguém. Eu vim para o altar no sacrifício, consegui um emprego, a gente foi fiel nos dias, na oferta, fogueira santa, o pastor pregou e a gente veio e o sacrifício de miséria, migalha, mil e poucos reais. Foi o seu primeiro sacrifício? Primeiro sacrifício, mas com sinceridade, bispo, sabe? Deus, ele sabe que pode sacrifício mesmo, que eu nunca gastei comigo e fui no altar. Não falhou no altar. Nunca falei, nem vou falhar, bispo, nunca, nunca. E aí, de fé em fé, eu falei, eu não vou mais ser empregado, eu vou trabalhar por conta própria. E aí, eu falei, meu Deus, muda essa situação, só me perdoa, bispo, mas o que Deus pede, o senhor não tem coragem de pedir, porque depois eu vou bater lá na porta do senhor, só pedir o meu emprego, e agora? Deus falou, põe esse emprego no meu altar. Eu pedi conta no meu trabalho, coloquei tudo no altar, bispo, tudo. Fui para a rua vender bala, até o seguro-desemprego, a Eliane, nós comemos angu com repolho. Agora, preste atenção, foi algum pastor que mandou você largar o emprego? não, senhor. Então, bispo, eu não tive oportunidade de escola, de aprender nada, mas aqui eu aprendi a conversar com as pessoas, eu aprendi a ser determinado, a ter coragem. Eu fui um privilegiado porque nunca tive nada, nem um sapato. Então, eu não tenho facilidade de me apegar a nada. Para mim, um real, um milhão, é a mesma coisa, faz diferença. E hoje, eu já falei, para mais de quase 180 mil pessoas em 16 estados em 8 anos, eu trabalhava de motorista, motorista de ônibus, e eu falei, não nasci para viver como motorista de ônibus, eu fui participar de um treinamento, eu falei, eu vou fazer o que esse engenheiro, esse psicólogo faz. E fui perguntar para ele, o que eu tinha que fazer para fazer o que ele faz? Ele falou para eu ir para a escola, fazer faculdade. E aí, eu cheguei em casa, eu falei para a Eliane, e a Eliane falou, Cláudio, ela, realmente, mas faz sentido, sem eu não vou para a escola, se Deus me chamou assim, vai ter que me honrar assim, vai ter que me dar sabedoria. E hoje, bispo, esse moço que falou para eu estudar, eu já tive a oportunidade, três vezes ele participar do treinamento comigo. A gente dá emprego para mais de 50 famílias, e já participou do nosso treinamento, advogados, promotores, peritos, pessoas que têm interesse em crescer judicialmente, a lei é para ser interpretada, isso eu aprendi aqui no altar. então, a gente ensina eles a elaborar processo judicial, e, bispo, graças a Deus, aqui no altar, tudo que eu não tinha, que eu chorava querendo, eu achei aqui. E, para mim, é uma honra poder servir a Deus, o que já é dele. Na minha casa, às vezes, eu lendo e falo, Cláudio, o que você vai comer hoje? Ah, faz um bife de avestruz, custa 56 reais o quilo, bispo, para quem comia lixo, restaurante que eu era enxotado, eu chego com ela hoje, o manobrista vai receber o nosso automóvel e puxa a cadeira para a gente sentar. Isso tudo por causa do sacrifício, bispo. De mil reais, maior sacrifício? Por enquanto, 125 mil reais, bispo. De mil reais para 125? Por enquanto, que não é nada, não é nada, eu sou um mero revoltado, bispo, porque eu já fui em lugares, em reunião, com filhos do diabo, eu estive com um aqui esses dias em Guarulhos, o camarada, não vou citar, porque é muito conhecido, e ele tem coragem de falar que 10 milhões, 20 milhões, para ele não é dinheiro, e está escrito que o meu Deus é o dono desse ouro e dessa prata, bispo. Arrebenta, não é nada.